Oi, gente! Tudo bem com vocês? Já sabem que vídeo que é, né, Aná? Oi! Estou aqui com a Aná. Se já conhecem a Aná, já seguem, eu espero. E o vídeo que a gente mais gosta, né? De gravar. Ai, meu Deus! Só que hoje é diferente. Já demos um spoiler com os nossos batons. Com os nossos batons. Gente, eu estou com o Bruna, da Brutavares. Que eu sempre uso. É, o batom preferido da Aná. E eu estou com a Ana Fri. Olha que legal, a gente trocou... Ai, você nem se eu tô suja. A gente trocou os batons, porque hoje a gente vai trocar os looks. Eu vou escolher os looks pra Fri. Meu Deus! Os looks que são a minha cara. Que isso, que são a sua cara. Provavelmente. E eu vou escolher pra Aná os looks que são a minha cara. Então, a gente vai fazer meio que trocado hoje. Só com coisa nova, com coleção nova. E vamos começar. Gente, ó, eu estou aqui escondida no provador. A Aná me deu esse look pra eu provar. Olha isso, mas a cara dela é impossível. E eu quero ver a cara dela quando ela me vê assim. Porque tipo, não combina comigo. Não sei. Olha, você tá muito Priscila. Meu, você podia falar maior que assim agora. Juro. Tô muito na taxa, né? Nossa! Essa saia é super alta. Ai, serviu, né? Você viu? E eu pus por dentro o que você usa por dentro. Aham. Essa camiseta é maravilhosa. Amei. Eu usaria só assim. Mas esse casaco, tipo, é muito, sabe, pra mim? Aham. Eu acho que eu não aguento um look com esse casaco. Mas eu gostei. Nossa, eu amei. Eu amei muito. Ele é bonito o casaco. É macio. É mais assim que o Chico. Ai, agora eu vou querer essa camiseta. Ó, só os dois eu gosto. É, eu prefiro o comprimento. É uma saia que eu jamais provaria. Porque ela é bem alta, né? E comprida. Mas ficou linda. Muito legal. É, gostei. Você tá até com o cabelo mais liso hoje. Eu gosto muito na taxa, né? Você tá de batom. Eu amei. Eu amei. Camiseta branca é muito minha cara, né? E shorts. E shorts. Eu queria que ele fosse altinho mesmo, mas é que eu gostei muito da cor dele. É, eu segurei ele pra cima, ó. Pra ficar um pouco mais na taxa. E eu amei esse blazer. E ele se casgado, é muito você. É muito eu, né? O blazer também. O blazer é bonito. Mas o blazer vai ser calorenta, então não sei se é tão a sua cara. É, mas eu peguei o blazer porque eu usaria esse look ou com o blazer. Eu usaria o blazer assim. Ah, entendi. Eu não usaria o blazer formal. Com alguma coisa. Não, eu usaria o blazer com, tipo, shortinho e camiseta. E tênis. E tênis. É, você já tá até com o tênis. Eu adorei. Olha quem tá de saia midi. Gente, nem eu acredito. E camisetinho. E camisetinho. Ela é bonita, sabe? Ela é bem bonita. Ela é muito bonita. Esse casaco aqui tá bem quente. Meu café. Jamais combinaria essas peças. Tipo, essa saia provavelmente eu jamais pegaria, né? É, eu também acho. Jamais pegaria. Mas eu gostei dela. E eu amei, amei muito. Tipo, sem o casaco até, sabe? Sem casaco, né? Eu acho que até eu usaria mais, óbvio. Eu acho que você usaria mais. Aquele sapatinho que a boca fica... Sim, o picotinho. Ou um mule. É, o mule. É, o mule. Amei. E aí? Importei mais forte porque é o que eu preciso, eu faria. Eu faria mesmo. É, tipo, assim. Olha que grande. Ah, não! Assim é melhor. Assim é melhor. É que o desfiadinho eu gosto do desfiadinho. É, mas tava muito comprido, né? Por os nossos padrões. Tava. Eu amei esse casaco que você tá. Tipo, eu amei muito ele. Também é muito rara porque eu não compraria ele. Não! Eu gosto dessa cor de rato. Essa cor cinza de rato. E eu não sou muito friorenta. É. Então, tipo, pra mim já estaria ótima. Camisetinha também. Minha cara, o tênis também. Minha cara. Priscila em pessoa. Olha, mas... Olha, sabe? A gente tá meio combinandinho com as calças. Deixa eu te mostrar. Gente, amei. Esse foi o meu preferido. Que meu? Olha isso. Ela é muito flair, né? É muito flair. Ela é muito flair. Ela é linda. A cor dessa calça é maravilhosa. É um rosa, né? Beco de framboesa. É, um framboesa. Nossa, ela é linda. Achei muito... Um camisadinho. Um camisadinho. Uma coisa que eu amo. E uma camiseta. Em boost. Eu tinha pensado também que dava pra usar só com a camisadinho. Ah! Seria mais sua cara. Com um nozinho. Uhum. Mas aí eu não uso assim, né? Raramente. Aí eu falei, não. Tem que ter uma camiseta embaixo. Essa camiseta é maravilhosa. Maravilhosa. Em boost. Maravilhosa. Amei esse meu preferido. Muito eu. Adorei. E aí, ó. Priscila de plumas. De plumas. Isso é muito sua cara, essas plumas. Uhum. Muito. Eu acho muito fofo, mas tipo, não faz meu estilo, né? A calça, eu gostei dessa calça. Essa calça é muito linda. Achei ela bem bonita. Ela é muito chique. Ela é muito chique. Ficou super legal com camiseta, né? É. Ela é super chique. Achei ela bonita. Sabe, pra trabalhar. Uhum. A gente fala pra trabalhar, mas tipo, uma coisa mais socialzinha. Ela é soltinha. Eu achei ela bem bonita. É, mas pra sair com um tênis, fica super moderninha também. É, mas é uma peça que eu não pegaria pra provar também. Eu tipo, olharia e falaria, ah, bonito. Eu brincararia. Mas curtiu, né? Gostei. Eu amei. E aí, Priscila? Tudo bem? Não, essa saia é muito sua. Eu tenho várias saias assim. E jaqueta jeans. E jaqueta jeans. Gente, de verdade. Vocês lembram do vídeo? A gente já mostrou isso, né? A gente já mostrou essa camiseta. E essa saia... Eu já tentei provar ela, mas em mim não ficou bom. Não. Mas é o modelo que eu gosto. É. Aí não resisti. E ela é azul marinho, não parece. Nossa, achei que era preta. Não, ela é azul marinho bem escuro. Achei muito bonita. E aí? E aí? Olha essa pernação. Olha essa pernação. Aqui tá meio susto, né? Aqui tinha que ser menos... mais folgadinho. Mas eu gostei da calça, achei diferente. Ela lembra aquela calça da Anaí que eu provei. Ela é meio assim. É verdade. Só que daí o tecido é diferente. Um pouco aceitinado. É, um pouco aceitinado. Roxo com amarelo. Curti, hein? Assim, são cores complementares. Mas eu nunca pensaria em usar assim. Eu já ia pôr uma blusa branca. Ai, olha. Mas achei que isso ficou só cara, né? Amei, amei. Super compraria. Super. Os dois. Bom, acabamos de sair da Renner, ó. Como vocês viram. Adorei. Foi muito legal. O que você mais gostou de... Tipo, tem alguma peça que você provou que você, tipo... Hum... Achei legal? Do look inteiro, o que eu mais gostei foi da sainha... Azul. Azul marinho. A camiseta e a jaqueta. Jaqueta, é. Que é, tipo, bem açúcar, mas a gente ficou bem fofo. É. Eu amei que você provou a camisa jeans com a flair. A flair. Nossa, aquele eu amei. Aquele eu amei muito. Eu gostei... Do que eu provei, eu gostei da saia de vinil. Ah, e o casaco. Do sacão. E também, eu achei muito bonita essa última calça. Não era linda, a roxa. A vermelha também. A vermelha acho que eu gostei mais do que a roxa. Porque a vermelha vestiu bem. A roxa ficou meio estranha. É... E o seu look que eu mais gostei foi o primeiro também. Do casaco. Do casaco. Eu amei. Eu também amei. Então vamos pra próxima. E aí? Eu adorei isso. Diferente, né? Essa saia, não preciso nem dizer, né? É muito sua cara. Muito minha cara. E é legal que você tá de vestir também. É. Então as duas de vestir. Diferentes. Estilo de lente. E eu amei essa camiseta da Madonna. E o vermelho, que agora eu tô super amando o vermelho, né? É um vinho, né? É. Essa camiseta... Essa saia de saia, eu também tinha pensado numa... Sabe tipo aquelas regatinhas que eu uso? É... Meio de cetimzinho? Que aí fica mais arrumado. Aham. Mas é bonito, né? Gostei muito. Eu também gostei muito da calça. Eu acho que a blusa tinha que ser mais soltinha, né? É, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas eu gostei da calça. Me surpreendi com a calça. A calça é linda. É bonita, né? E é legal que são duas... Foram duas places de vestir, mas completamente diferentes. É. Tipo, eu não pegaria essa calça sozinha pra eu provar. Tipo, ah, calça bonita, eu vou provar. Mas agora eu tô começando a olhar com outros olhos essas calças. Tá vendo? Muito bom. Eu gostei. Eu gostei. 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 E aí? Amei. Muito. Jaqueta de... Eu achei legal essa jaqueta diferente. É, ela tá muito fofa. E aí uma camisa que eu me dei um pouco mal aqui. É, elas são difíceis, né? E esse short saia. Esse look eu queria que você colocasse com uma flare preta. Era isso que eu queria, uma flare. Mas aí quando eu vi esse shortinho, veio mais minha cara. Aham. E eu achei que ficou bonitinho. Com uma camisetinha branca também dava. É, é verdade. Ia ficar mais... É, mas eu quis... Quis mudar um pouco. É que você usa você de camisa também. Eu uso. Eu uso. Achei que ficou legal também. Ai, eu tô vendo que eu vou querer... Tô vendo que eu vou querer esse conjunto. Ficou bonito, né? Ficou lindo. Eu adorei. Eu usei ele fechadinho também. Mas é bem comprida a manga, né? Ó. É. E ficou bem comprida mesmo. Mas aí eu acho que dá pra fazer assim, sabe? Aham. É lindo. Ia ficar lindo com o cropped também por baixo. É. É que eu não uso cropped. Mas a camisetinha... Mas tem o cropped de bichy, não tem? Tem. 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 Ou até preto. E eu gostei do shortinho, sei qual... Eu também. Conjuntinho, né? E essa agora é a sua cara, mas eu amei. Eu amei muito. Só que eu vou colocar ele com o shortinho jeans. É, não. Eu ia querer assim. É. Eu gostaria com o shortinho lindo, mas eu achei bonitinho. Ficou muito fofo. Ficou fofo, né? Muito lindo. Nossa, eu amei muito. Acho que você tem um preferido. Temos um preferido. Temos. Ficou fofo, né? Eu quis fugir da camiseta agora. É. Eu quis fugir. É a mesma. É a mesma. É a outra branca. Eu super elevaria essa camisa. Acho que eu devia ter pegado a menunação. Ela é linda mesmo. E eu amei essa sainha. Ai, que bom. Agora sim. Finalmente encontramos uma saia midi muito, Natasha. Eu, inclusive, tô com uma preta daqui. Sua cara. Inclusive a cor. Ah, é a que você tá, né? É a que eu tô... Gente, eu tô escolhendo só coisa amarela hoje pra você. Ó. Tô muito no amarelo. Não, calma. Deixa eu colocar cores. Agora que eu estou há um tempo com essa saia, acho que eu tô me acostumando. Eu tô olhando no esferro e falo, hum, acho que gosto do que vejo. É linda. É que tipo, é um amarelo bem diferentão. Pra você que não tá acostumada, é. É, mas eu gostei. No primeiro momento eu achei estranho, mas agora que eu não quero. Eu gostei. Não, mas você não sabe que essa minha saia preta que eu tenho, ela ficou um ano no armário até eu ter coragem de usar ela, sabia? Mas é muito sua cara. Então. Então. Temos um novo candidato? Eu poderia ter escolhido esse. É que eu amo blazer. É que a gente já não tava no frio pra você ver o quanto eu amo blazer. Olha, esse, ele é bonito mesmo. Lindo. Ele é lindo mesmo. Bem bonito. Aquelas blusinhas que você provou branca e preta de lacinho também dariam com esse look, com shortinho jeans. Acho que até que eu gostaria mais. É? Eu ia gostar mais. Da camiseta? É, eu acho que eu gosto mais da outra, mas tudo bem. Ficou legal, bonito. Eu amei essa calça de florzinha. Eu adorei as corzinhas no... Ficou diferente, né? Ficou. E eu gostei do corte dela. Eu tô gostando de calça, assim, nesse corte, justinho, né? Bonitinho. Amei. Camiseta é a mesma? E tinha um blazer desse aqui, né? Tinha, mas o blazer não era tão bonito. Não, a calça tava mais bonita mesmo. A calça tá bem fofa. Eu amei ela. Temos alguém sofrendo, apaixonado aqui. Nossa, eu amei esse short de bolinho. Ele é azul ou preto? Ele é azul. Azul, né? Você pegaria ele? Não. Não porque eu ia ver que tem o laço e eu ia evidenciar... E achar que não ficou bom. É, que é tipo... Ai, ia ficar... Evidenciar a barriga. Não. Super dispersou a barriga. Porque ele fica larguinho ali embaixo. Ele fica larguinho, ele tá soltinho. Ai, tá muito lindo. Imagina ele com aquela blusa que você provou de tecidinho branquinha. Aquela mais arrombadinha. É, eu curto mais com camiseta. Mais com a camiseta amarela da Renner. Aquela... Ai, eu tenho uma camiseta amarela. Ia ficar muito linda. Eu amei. Esse é o meu preferido. Gente, parece que eu beijei na boca. Porque olha o batom vermelho. Tá tudo vermelho em volta. É muito estranho. Mas, vamos lá. A Ná está aqui na minha frente. Estamos tomando um Starbucks. Ná, qual look você mais gostou que mais te surpreendeu? Ó, que mais me surpreendeu. Porque eu achei que eu não ia gostar. Foi a camisa preta com uma saia de bolinha. Que eu achei bem foco. E é meio que eu usaria... Tipo, alguns anos atrás seria um estilo que eu ia usar. É, eu também gostei. Mas o que eu mais gostei foi com blazer xadrez. Foi o primeiro, né? Não, foi o último. Ah, foi o último. O blazer xadrez. Sim, o blazer xadrez. Aquele blazer aí tava bonito, né? Foi super a minha cara, assim. Apesar de ser sua cara também. É, tanto que eu falei pra você que eu teria posto uma blusinha mais arrumadinha, talvez. Gostei. É, gostei. E você? Olha, eu amei aquela calça listrada. Gente, quem reconhece? Tô até com o rabo. Nossa, eu tô muito em outra década hoje de novo. E aí, Nádia e Priscila. Amei essa camiseta. Amei. Amei. Sainha de couro. Sainha de couro. E o blazer. É, porque se eu pegasse shortinho preto, alguma coisa assim, ia ser muito óbvio. Aí eu peguei um corinho, que é bonita. Mas essa camiseta é muito na minha cara. Muito. Eu amei ela. E a camiseta. Eu amei essa camiseta. Muito. E aí? Gente, como vocês usam essas calças? Como você, Birrocha, gosta? Eu me sinto muito esquisita com uma calça dessa. Não, e o melhor foi que a Pri provou um número menor, né? Ela falou... Não está esquisito o suficiente. Deve ser a maior. E eu sempre uso uma maior e mando ajustar a cintura. Porque senão fica parecendo um tipo normal. É, ninguém precisou ajustar a cintura. Porque aqui, ó, ficou a camiseta inteira. Mas, tipo, ficou do jeito que era pra ficar, né? Não seria esquisito. Eu acho que nem ia conseguir fazer foto. É aquela calça assim que te deixa sem bunda, te deixa com a barriga meio esquisita. Mas é linda. Mas acho que o body me incomoda mais. É. Eu acho que se fosse uma camiseta, talvez eu fosse, tipo, achar legal. Aham, porque fica um pouquinho mais folgada, né? É, eu acho. Eu acho. Ai, agora eu falei em brinca. Eu não fechei aqui, mas nem precisava. Gente, muito, muito, muito diferente. Gostou, né? Eu tô preferindo, assim, a... Ah, mas esse ficou legal, né? Eu acho que não ia pensar em montar, porque tá super monocromático. E monocromático também. É, mas tipo, a blusa é cinza e o blazer é cinza. Eu não ia fazer isso. No fim, eu adorei. Eu ia pegar o branco, mas eu achei que os cinzas eram tão parecidos... É, ficou muito lindo. Ficou. E blazer cinza é lindo. Ai, olha, gente, é vilãs. Eu amei essa camiseta. É, e um shortinho pretinho, que é bem minha cara esses shortinhos. Olha, ele tem um bolso diferente. Tem um bolso bem diferente. Foi aí que surgiu o look desses shorts. Agora a Pri tá com um look. Eu estou bem chiquezinha agora, você tá vendo? É. Essa saia, tipo, tem... Olha, marca super daqui a minha barriga, mas ela é bonita. Ela é rosinha de sua. É, ela é rosinha. É bem fofa. É muito sua cara combinar o tom rosinha com o xadrez, né? Linda, é. É. É bem sua cara mesmo. E a t-shirt. Eu jamais trofei os dois juntas. Mas eu gostei. É, a blusinha é sua cara. Gostei também. E é legal que a saia não é muito curta, né? É. Ela é muito bonitinha. Achei bonito. Gostei também. Ó, montei mais um look pra Ná. Super diferente, né? É. Eu uso muito vestido assim, corte reto, tipo camiseta, com uma... Camisa, camisa não. É. Não é nem jaqueta. É. Eu uso uma jaqueta. Geralmente eu pego a jaqueta porque você fala. Tem a jaqueta. Amarrada na cintura e vira. É, o vestido atrás tem uns... É, uns trançadinhos. Ele é bem bonito. E o tênis teria no pé, né? Teria o tênis. Não sei como a gente não tinha amarrado a blusa na cintura. É muito minha cara. Meu Deus, tava vacilando. E aí, Priscila? Oi, tô bem, gente. Foi logo passando hoje. Eu amei. É muito eu. Camiseta. Uma jaqueta vermelha. Uma jaqueta vermelha. Que eu tô de olho nela. É, bem bonita. Bem sua cara. Bem minha cara, né? E eu tenho muita legging assim. Tem, é verdade. E eu uso com camiseta maiorzinha. E eu tô muito numa vibe vermelha. Amei. E eu tô amarela, né? Você tá na vibe amarela. Eu amei. Amei muito. E aí? Eu tô sentindo tudo. Um cachorrinho. Essa blusinha aqui de baixo é muito sua cara. É muito fofinha, né? Muito delicada. Muito sua cara. E essa parte de cima também. Os shorts não é muito. Mas assim, tava muito difícil de encontrar coisas que fossem a minha cara aqui. É, tava, né? Mas esse casaco de pelo é sua cara. É. Com essa blusinha por baixo também é sua cara. Aí a gente coloca uma saia. Fingi que tá com uma saia. É, fingi que é uma saia, né? Uma saia fica mais a sua cara mesmo. E aí, Ná? Uma flare. Óbvio. Que cabe 3 metros. E ela é meio resinada, não. Ela é brilhantinha, né? Ela é bem confortada. É. E eu amei essa camisa. Essa camisa já não é de hoje que eu gostei dela. Olha eu ali. É verdade. Você já provou ela? Já provou? Já, mas em mim ela ficou estranha. Ai, eu queria muito... Em mim ficou estranha. É... Mas eu amei. É um look que eu super usaria. Tipo, é muito minha cara. Muito. Eu amei. Adorei essa calça. Queria muito provar ela. Com a sua cara, né? Com esse shortinho moletomzinho. Ai, eu amei esse shortinho. E eu amo moletomzinho. Eu tenho um monte desses com aplicações. Fica fofo, né? Eu gosto. Fica. Eu gosto também. Eu acho bonitinho. Eu não uso tampo, mas eu acho bonitinho. Como pelas. Eu gostei com o shortinho. Ficou bem sua cara. O short é lindo, né? Esse short é muito fofo, né? Que é confortável. É. Ele é super confortável. Ó, a gente vai ignorar que tem um lenço nessa camiseta, né? Um alarme. Ficou bem. Não, mas assim, eu amo tricózinho cinza. E esse, além de ter brilho, ele é super compridinho. Ó. É, ele é de direto. Verdade. E aí, o que eu gosto é de usar ele com shorts, pra dar esse contraste, sabe? E é um shorts meio pretinho e tal. Adorei. Eu amei mesmo com esse lenço. Ficou ótimo. Tem dificuldade aqui. E aí? Você tá verde. Então, tô, né? Tô horrível aqui. Mas é que eu não tô me sentindo bem. Não. Gente. Não. Quando eu tô me sentindo, eu falei. Ah, você tá zoando com a minha cara. E você tá, né? Não. Não tô. Essa saia. Não, é que assim, essa saia eu achei que ela era normal na barra. E não é. Mas... Só se eu pus ela errado. Não, acho que não. Tá pra frente. Não, ela é assim. É. Tá. Mas assim. Mas assim, ela é esquisita. Esse casaco é muito quente. Eu estou morrendo neste momento. Nossa, achei que vocês vão me zoar. É que eu tenho que fazer o meu melhor, mas não tinha muitas coisas da minha cara aqui. Eu percebi. Essa saia é um preço de dó. Se fosse uma camisetinha em cima, você ainda trouxe. Então, eu tentei. Mas camiseta tava muito difícil aqui. Então, se eu tivesse, esqueci o leite de procurar. Ah, tava de suado. Eu acho eu. Tá bom. Preço. Olha, gente, eu tô jogada aqui em cima do sopazinho. Estamos cansadinhas. Passando vergonha também. Estamos cansadinhas. A gente sempre sai destruída. Olha o meu batom. O meu nome. Parece que eu dei uns beijos por aí. Não é a que você mais gostou de provar que eu montei pra você? É... Acho que o primeiro look da legging é a camiseta vermelha. Ah, a legging é a camiseta vermelha. É, eu também. Acho que você provou que eu mais gosto. Mas eu gostei muito da camisa branca com a Flair. Achei bem bonita. É, eu gostei. Mas, assim, eu não usaria. Aham. Eu... Eu gostei do shortinho amarelo com o moletom. Ficou muito fofo. Ficou muito fofo. E aquele short é muito bonitinho. É, muito bonitinho. Agora, o último look você apelou. O último look eu não entendi o que você quis dizer. Eu não entendi. Nossa, gente, não entendi. Eu juro, tava muito difícil de achar coisas que fossem na minha cara. Sua cara, né? É, tinha coisa mais a minha cara. Eu juro, eu juro. Eu imagino. Gente, meu botão tá tudo pagando. Bom, então é isso. Terminamos. Esperamos que vocês tenham gostado dessa sugestão. Foi um vídeo diferente, né? Foi um vídeo diferente. Foi, foi bem diferente. E deixa nos comentários sugestões de vídeos assim, pra gente gravar de temas pros próximos. Então é isso. Beijo e tchau. Beijo e tchau.